Todo mundo já conhece o Caboclo Bizarria Que ganhou esse apelido lá na minha preguesia Ele nunca anda triste, só conhece a alegria E só vive assobiando sempre esta melodia Quando o dia amanhece, ele logo principia Mesmo na lida do gado, o Caboclo assobia E a moda nunca muda, sempre a mesma agonia Cansa a gente de escutar, sempre esta melodia Música Esta valsa do assobio, que ele tanto assobia Ele diz a toda gente, que é da sua autoria E eu mesmo acredito no Caboclo Bizarria Mas também que tenha dó Sempre esta melodia Música 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 Música